O Malpé era zero de vida pirata, 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 o Malp Rapaziada, 2x0, um no Codestino no primeiro tempo e um no final do segundo tempo. Olha aí, um xingado, mostra aí pra gente. Aí, rapaziada, atenção aqui, em primeira mão tem uma escalação. Não tem o Rocha, colocou o Lázaro. Lázaro, Hendrik, Gomes e Lopes. Caralho, Gomes titular? Ixi, tirou Luan, né? Tirou Luan, mano, ela tá jogando bem, mano. Mano, a gente não vai poder falar nada do Abel, porque é a escalação que a gente pediu. A torcida pediu um time sem o Rocha e um 3 na frente e o Abel fez isso. Agora, é na mão dos caras lá. E o Lázaro, eu acho que recebe uma chance merecida. Precisa jogar na ponta, precisa jogar o jogo inteiro. Gostei. Pediu já era, chega ali no campo. O Lázaro, eu acho que é o Lázaro. O Lázaro, eu acho que é o Lázaro. Tudo vai ser feliz. Ele tá jogando. Tudo vai ser feliz. Jovem Panela. É o Lázaro, eu acho que é o Lázaro. Você está feliz. O Lázaro, eu acho que é o Lázaro. Eu acho que é o Lázaro. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor Meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto